1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ela é uma mulher especial como caída todo o planeta Ela é um laberinto carnal que te atrapa e não te enteras Assim é Maria, não é como o dia, mas é veneno se te queres enamorar Assim é Maria, que alguém te crie, que se te la bebe seguro te vai matar Um, dois, três, um passo para lá, Maria Um, dois, três, um passo para trás Que me mulher agora Um passo para lá, Maria Um passo para lá, um passo para lá Um passo para lá, um passo para lá